Pra terminar a nossa semana, a banda que vai agitar a reta final do Tarouba Esporte é a banda The Hits. Eles já passaram por aqui e vão tocar de novo. O produtor deles, quando enviou o material, mandou três videoclipes de uma só vez. Foi o esperto garotinho, hein? Fiquem então com a banda The Hits e uma versão da música Stay Alive dos Bidis. Um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e um grande abraço pra você. Fiquem então! Fiquem então! Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL